Música Nesta quinta-feira aconteceu a primeira reunião do ano da Comissão de Constituição e Justiça. Para saber mais sobre o que foi conversado e decidida, conversamos agora com o vereador Tobias Calil, que é o presidente da CCJ. O vereador Tobias, hoje teve essa primeira reunião com a decisão sobre a dinâmica dos trabalhos da comissão. O que ficou deliberado? Na verdade a reunião de Constituição e Justiça, regimentalmente, teria que sair hoje até para nós constituirmos a comissão. Essa comissão eu julgo como uma das comissões mais importantes da casa, até porque é aqui que nós temos que fazer o regimento ser cumprido, as demandas serem cumpridas. Nós temos uma tendência de que nós queremos mudar um pouco, através da comissão, em conjunto com a procuradoria desta casa, mudar essa ideia de que nós aqui não podemos apresentar algumas propostas que são julgadas inconstitucionais. No meu entendimento, há muita proposta que é constitucional. O que falta é um remédio jurídico para que nós possamos fazer com que isso tramite com constitucionalidade e com legalidade. A comissão vai seguir esses passos, ela vai tentar buscar dentro da casa esse entendimento de constitucionalidade, de projetos de leis, que muitos são julgados e morrem na casca porque não há um estudo jurídico profundo para que isso aconteça. A comissão é composta por sete vereadores. Hoje damos início já aos trabalhos. Veio para nós dois projetos, um do executivo e outro da vereadora Marina Calegaro, que já foi distribuído, iniciou os trabalhos na comissão. Nós já também, inclusive, escolhemos o novo ouvidor da Câmara, que é o vereador Paulo Ricardo e estamos prontos aí para ajudar o executivo, inclusive, com projetos que possam vir aqui referentes à pandemia. Principalmente nessa questão da compra de vacinas, onde se o prefeito entender que tem que passar para esta casa projetos que possam vir a mexer com leis orçamentárias e leis que dependam da Comissão de Constituição e Justiça, nós também já botamos em pauta que isso será prioridade. Vereador, hoje na reunião o senhor falou sobre essa importância do zelo pela transparência e pelos estudos jurídicos, inclusive que a comissão não tem horário para se reunir quando envolver projetos envolvendo a pandemia. O senhor pode explicar como isso vai acontecer? Essa reunião foi extremamente importante. A comissão se colocou à disposição e houve um entendimento dos membros dessa comissão, na qual eu quero agradecer, de que se o município entender e acho que nós vamos chegar a esse ponto, a comissão está à disposição para alterar algumas legislações municipais para que possa fazer com que o prefeito busque a compra de vacinas. O STF já homologou isso, pelo STF os municípios podem adquirir as vacinas, o que é de extrema importância, porque hoje nós temos que lutar por isso, nós temos que lutar pelas vacinas. Não tem outra bandeira que não seja a vacina e hoje o município está apto a adquirir, a comprar essas vacinas. E é aqui nesta casa que eu vejo a importância de nós termos uma comissão que tenha esse entendimento e todos os vereadores da comissão tiveram esse entendimento, de que se preciso mexer na legislação municipal nós vamos mexer para a compra de vacinas e queremos que o prefeito saiba disso. Estamos prontos, sem horário para nos reunirmos, para fazer as devidas alterações. É uma comissão composta por vários vereadores de vários partidos e há esse entendimento de prioridade. Vereador, só para reforçar, a comissão deliberou em se reunir em que dias e que horários? A comissão, na verdade, ela vai se reunir todas as terças-feiras, enquanto não mudar o horário aqui na casa legislativa, nós vamos nos reunir todas as terças-feiras às 11 horas. Portanto, a comissão já está pronta para trabalhar e nós estamos prontos para fazer as alterações necessárias. Tá bom, vereador, muito obrigado e bom trabalho. Então, nós lembramos que a CCJ é a comissão por onde passam todos os projetos para ser analisada a legalidade. Por enquanto, as reuniões acontecem todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã. Tchau. 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 Tchau.